Esses dias uma senhora me colocou na rua e perguntou É verdade que Bolsonaro vai ficar ineligível? Qual foi o crime que ele cometeu? Aquela pergunta ficou martelando na minha mente. Quais foram os crimes de Jair Messias Bolsonaro? Pedularam os fiscais? Não. Desviou o dinheiro da Petrobras? Não. Recebeu propina da Odebrecht? Também não. Foi corrupto como tantos outros foram? Não, não foi. O motivo pelo qual este homem está sendo perseguido politicamente com tanto ódio e radicalismo foi não ter cedido a esse sistema podre e corrompido. Eu vou citar os crimes gravíssimos que a velha política entende que ele cometeu. Defendeu a nossa liberdade. Nos fez ter orgulho da nossa bandeira verde e amarela. Colocou ministros técnicos e qualificados em seus ministérios. Levou água para o Nordeste e entregou mais de 400 mil títulos de terra para centavos. Criou o Programa Nacional das Escolas Cientas Militares. Criou o PIX, reduziu impostos, investiu em educação, saúde e segurança. Salvou a economia durante a crise da pandemia com auxílio emergencial. Salvou os empregos com promante e não faltou vacina para os brasileiros. O que estão fazendo com o Bolsonaro é injusto, é imoral, é indecente. Eu tenho um recado para aqueles que pensam que vão nos parar. Agora é tarde. O sentimento que despertou com o Bolsonaro não será reprimido. Hoje, as pessoas sabem mais sobre política do que sobre novela ou futebol. A direita existe e resiste. Somos uma multidão de brasileiros de bem que defendem a família, pátria e liberdade. Que saíram às ruas para defender a decência da política. Não vamos recuar. O legado de Bolsonaro faz parte de cada um de nós e ficará para sempre na história. Um exemplo de luta pelo bem do Brasil que ele deu não pode ser contido e a sua liderança permanece na balada. Eles pensaram que tinham nos enterrado, mas esqueceram que somos sementes. Legenda Adriana Zanotto